Na Igreja Simples, ainda em fase de construção, fé, devoção e esperança, unem os fiéis de Nossa Senhora de Lourdes. A comunidade que leva o nome da padroeira, iniciou no dia 5 de fevereiro um novenário em homenagem à Santa. A festa segue até o próximo domingo com missas, celebrações eucarísticas e procissão. O novenário começou já no dia 5 com a celebração, a adoração Santíssima e o sacramento e de 6 a 15, sim, o novenário de Nossa Senhora de Lourdes, onde a gente está há 6 anos de evangelização aqui nesse bairro de Nossa Senhora de Lourdes, onde praticamente a vocação das crianças, o batismo, a evangelização adulto e criança. Celebração que nós sempre fazemos todo ano, relembrando aquilo que Nossa Senhora de Lourdes apareceu em Lourdes, na França, pedindo que houvesse a conversão dos franceses, através da oração e do jejum. Essa mesma preparação que nós fazemos todos os anos, com muito carinho, reunindo toda a comunidade, trazendo celebrantes e levando essa mensagem às famílias. No dia 11 de fevereiro é comemorado o dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é conhecida como intercessora dos doentes. Para os devotos, a Santa tem o poder de curar enfermidades através do apelo e da oração. É o caso de Dona Inís, que dentre tantos milagres concedidos pela Santa, um em especial ficou marcado em sua memória, que foi alcançado pela súplica e pela fé. Às vezes que meu irmão se engasgou com um pedaço de banana, ele estava todo ruxo, ele já tinha perdido o fôlego e não sabia como agir naquela situação, porque não dava tempo de correr no médico e faltou o fôlego. Então, minha mãe ergueu ele para cima e gritou, valer minha Nossa Senhora. E quando desceu o menino nos braços, a criança já estava boa, já tinha desengasgado, a curva voltou normal. A comunidade existe há seis anos e há três iniciou a construção da igreja em terreno próprio. Aqui, cada tijolo e telha veio através de doação e cada um ajuda como pode. Seu José fala de sua satisfação em poder contribuir. Ah, para mim é um prejilégio muito grande, para mim é um prejilégio muito grande. Desde que eu comecei essa obra de Deus, a casa do pai e de nossa mãe, eu tenho aquela satisfação de estar aqui, aduando, me entregando, fazendo a entrega, né, para que essa obra realiza o nosso sonho. E como toda obra que é levada adiante através de doações, a comunidade Nossa Senhora de Lourdes passa por dificuldades, mas não perde a esperança, nem tampouco a fé. Para os devotos, a obra vai ser concluída com êxito, com a intercessão da padroeira. Aí nós dividimos a contribuição dos fiéis, através da sua doação, dar uma teia, cimento, dar uma estrutura metálica para que a gente faça essa cobertura, dar um dia de pedreiro, um cimento, e assim, através do dízimo, a contribuição, a gente está realizando aí, graças a Deus, a alegria de celebrar os seis anos dentro da construção. E para que a comunidade permaneça firme, o ministro de Eucaristia, Wanderlei Amaral, deixa sua mensagem de motivação. Então nós, através destas celebrações que nós fazemos, nós queremos resgatar isso que a igreja pede a cada um de nós, a você que está aí, Igreja Doméstica, seja Igreja Doméstica, eduque, ame sua família. Este é o caminho que nos conduz à realidade de uma vida plena, junto a Jesus Cristo, o nosso Salvador.